Hey, esse é um vídeo de... aviso, ou update, não sei, alguma coisa assim. É um pouquinho diferente, eu não tô fazendo nada muito legal hoje, vocês estão sentindo na minha cadeira acontecendo com vocês, e é porque hoje é 1º de abril e eu vou fazer o BEDA, o Vlog Everyday April, pra quem não sabe, não é uma peda de 1º de abril. Só que vai ser um pouquinho diferente. Eu vou, todo dia de abril, fazer upload de um vídeo que eu gravei, há muito tempo atrás, e que eu tenho gravado ainda, eu gravei um, tipo, essa semana. Então, é isso. Então não vai ser transmitir um vlog, vai ser vídeo. Ou ainda é considerado vlog, não sei, mas enfim. Só que eu só vou fazer upload dos vídeos, vídeos nos dias de semana. Nos fins de semana, eu vou me dar o direito de não fazer upload dos vídeos e correr com a edição deles. E também, eu tô fazendo isso porque tá no reto final da faculdade, tipo, todas as aulas vão acabar lá pelo vídeo de abril, e eu preciso terminar trabalhos e tudo mais. Então, eu tenho que fazer mais ou menos nesse esquema. Na verdade, eu não sei se o BEDA sempre foi pra só vídeos de semana, em dia de semana, mas eu acho que não, porque eu lembro de gente falando em fazer, tipo, 30 vídeos, então isso inclui os fins de semanas também. Mas o meu vai ser só em dia de semana. Então, vai ficar um vlog every weekday, april. Ou veuda. E por último, se acabar aqui, eu não tenho, tipo, eu consegui terminar de fazer upload de todos os meus vídeos, mas ainda tive um espaço aqui em abril. Eu não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou fazer aqueles vídeos de perguntas e resposta, ou tags e tudo mais. Então, se vocês quiserem me deixar sugestões de essas correntinhas de YouTube, ou de Tumblr, ou de qualquer coisa, me deixem o link nos comentários pra poder dar uma olhada, ou então façam perguntas que eu vou responder eventualmente. Eu acho. Talvez. Ou não. Não sei. Fica aí a dúvida. O mistério. E por último, eu acho que todo mundo tinha que fazer junto comigo. Então, se você tem um blog, você pode fazer o BEDA, que é Blog Every Day April. Se você tem um canal no YouTube, você pode fazer o BEDA. E é isso. E se você for fazer, me deixe o link nos comentários, que eu vou dar uma olhada. É isso. Então, até, até eu não sei quando eu vou falar com a câmera de novo, mas vocês vão me ver amanhã. Tchau.